Meninas, a polícia tá nos seguindo! Nos divertimos muito! Oh meu Deus, meninas, eles vão nos parar agora! Meninas, vamos voltar pra mansão agora mesmo! E as compras e a manicure também! Nós nos divertimos, meninas! Então, pessoal, eu não quero que tenha festa aqui nesse final de semana, mas eu quero que vocês descansem um pouco! Então, galera, hoje vamos acampar! Eu avisei a todos pra que trouxessem sacos de dormir! Vocês, por acaso, trouxeram sacos de dormir? Trouxemos! Legal, nós não! Porque você só pensa em festas e aventuras, é isso? E não sobre os descansos de pessoas normais! Vocês estão falhando, jogadores de basquete estão falhando! E as bunnies, cadê? Aonde elas estão, as minhas bunnies? As bunnies não estão aqui! Elas não sabiam que você está reunindo todo mundo aqui! O wi-fi lá em cima não funciona bem! Sim, esse tipo de descanso não funciona para as bunnies! É, pra nossa mãe não! Não quer dormir em um saco de dormir na floresta! Galera, não entendi o que há de errado! Estamos descansando e este final de semana estará muito ativo! Bunnies, aonde vocês estão? Venham aqui! Eu estou com problema! Também não trouxe sacos de dormir! Lauren, essa noite vamos dormir no seu! Eu também não trouxe sacos de dormir! Esqueci! Gente, eu não entendo! Vocês querem me deixar brava? Eu avisei a todos vocês para que trouxessem sacos de dormir! Galera, é melhor trazer! A treinadora Abby fica assustadora quando fica chateada! Treinadora Abby, qual que é o problema? A gente pode usar cobertores também? Eles servem como sacos de dormir? Não, pessoal! Vocês não entendem! Um saco de dormir é feito com material térmico! Vocês vão sentir frio sem os cobertores! Estaremos com frio! Treinadora Abby, você nos ligou? Sim, Bunnies! Venham aqui! Basta olhar para essas meninas responsáveis! Sim, nós somos! Olhem para essas meninas! Elas são responsáveis! Meninas, eles trouxeram bolsas térmicas, não é mesmo? Ups! Não! Tão responsáveis, treinadora Abby! Você não pode elogiar tanto! Então ninguém trouxe sacos de dormir! Então esse fim de semana a gente pode passar dentro da casa mesmo! Não mesmo isso! Sabe, treinadora Abby, não se perdoe! A gente esqueceu em casa! Então, se tivermos com algum problema, precisamos de alguém para comprar sacos para dormir! Alguém se voluntaria? Professor Mike, eu tenho alguma coisa fritando lá! Eu posso ir e me compre um saco de dormir, por favor, tá? Posso, se necessário! Mas tenho um carro esportivo! Não cabem 35 sacos! Ah, se não cabem sacos, por que você está oferecendo, hein? Eu apenas ofereci primeiro e depois pensei! Eu acho que os mais responsáveis deveriam ir comprar sacolas, as bunnies! Eu acho que esse carro fofo vai sim caber 35 malas! Não! Sim, sim, sim! Meninas, vão comprar sacos de dormir para todos nós! Legal! Bom, meninas, e não se esqueçam de ir até a academia que a gente vai escalar as cordas, hein? Meninas, tenho uma ideia! A gente pode ir primeiro para o café, a gente faz as unhas, depois a gente compra as sacolas, por último! Quando que a gente vai fazer isso? É, Nath, a gente não vai ter tempo! Vai dar tudo certo, meninas! Finalmente que eu vou andar nesse carro, não estou nem acreditando! Sim, o nosso carro é muito legal e quando a gente está dirigindo, todos olham para a gente, você precisa ver! Poxa, se tivéssemos um carro, iríamos comprar sacos de dormir! Mas você não tem carro e já tem 18 anos! Ei, não tire saco de mim! Ei, pare de argumentar! Jogadores de basquete! Receita sacos de dormir, nós também! Temos tendas! Legal! Rats, vão com seus sacos de dormir e barracas! Tudo bem, a gente estava só oferecendo mesmo! Então, galera, as meninas virão com sacos de dormir e precisamos ocupar lugares ao lado delas, para que nenhum perdedor, nenhuma frog possa ocupar nossos lugares! Eu concordo, Smiley! É uma boa ideia! O meu saco de dormir ficará ao lado do Danássia! Pfff! Poxa, Romeu, escolha uma! Chip ou Anássia? É, o mascote tem uma queda pela Chip, então deixa estar! Poxa, meninas, talvez a gente não compre sacolas, vamos fazer alguma coisa divertida em vez disso! Tudo bem, vamos! Aham, e o que o professor Mike vai fazer com a gente? Que não, ele não vai fazer nada! A gente não quer dormir na floresta, a gente não quer dormir lá mesmo! É, e quando eu dormia na floresta, os mosquitos não paravam de me picar o tempo todo, é horrível! Então, meninas, hoje a gente não vai comprar esses sacos, a gente vai comer alguma coisa de diversão! Olha esse baixinho! Olha a roupa que eu escolhi para ela! O que, caramba, você é um policial jogando esses jogos para crianças? Você está bem? Trabalhe! O que? Olha que legal esse jogo! As meninas são lindas! Veja a loira! Jorge, eu sou farto de você! Você pode ser sério uma vez! Você não entende? Baixe o jogo de Anacity e você será o mesmo! Então você tem que casar com a loira! E eu vou! Oh, meu Deus, meninas! É a polícia! Diana, você esqueceu a sua carteira? Não, que não! O documento está sempre comigo, mas é que quando eu vejo a polícia eu fico com um pouco de medo! Isso é normal! Tá tudo bem! A gente não fez nada! Vamos nos divertir e é só isso! Vamos! Sim, sim! Vamos logo! Vamos! Legal! Agora vamos fazer as unhas! Você me pegou com esse! Eu disse que era um jogo legal! Há uma personagem legal! Diana, eu vou comprar ela quando receber meu salário! Você vai conseguir, se você trabalhar duro! Então, vou comprar um vestido rosa! Espere! O que é aquela criatura rosa? Onde? Lá! É um carro cheio de garotas! Tudo bem! Depois eu jogo! É a patrulha 001! E estamos seguindo o objeto peludo! Meninas, a polícia está seguindo a gente! Nos divertimos! Ai, meu Deus! Eles vão nos parar agora! Meu Deus! Meninas, vamos voltar para a mansão agora mesmo! Vamos lá! E as cobras! E manicure! Nós nos divertimos, meninas! Bom, treinadora Eby, onde está a sua bunny responsável? Meninas, não se preocupem! Elas estarão de volta muito em breve! E... Ai, elas estão demorando muito! Talvez tenha acontecido alguma coisa! Eby, a loja não fica muito longe daqui! É, talvez possamos ir procurá-las! Sim, vamos chamar um táxi! Jogadores de basquete, fiquem aí, senão vocês vão se perder também! Eu acho que a gente não vai para a floresta por causa das bunnies! Sabe, desde que eu conheço as bunnies, elas provavelmente estão se divertindo em algum lugar! 100%! Claro! Por que elas têm que ir para a floresta? Se elas têm um carro fofo! Ei, parem! Não piorem as coisas! Eu sinto que as bunnies estão aqui por perto! Elas estarão aqui logo com os sacos de dormir! Com certeza! Estou me oferecendo para cancelar a viagem para a floresta! Fazer uma maquiagem brilhante e dar uma festa! Quem concorda? Não há festa nenhuma! Nós vamos para a floresta hoje! Assim que as bunnies chegarem, a gente vai embora! Droga, meninas! Nós fomos pegas! E por que vocês nos seguiram, então? Boa noite, meninas! Documento, por favor! Ei, onde você conseguiu esse carro peludo? Boa noite! Esse é o meu carro! E não é peludo! Ele é fofo! Mas por que vocês nos seguiram? A gente fez alguma coisa de errado, por acaso, é? Sim, nós pulamos a festa por sua causa! Maia! Não, você não viu! Mas não vimos as placas do seu carro! Mas esse é o meu carro e eu sou a Lady Bunny! Ela é popular! Procure Lady Diana no YouTube e você vai saber quem nós somos direitinho! Meninas, entendemos! Populares e tudo mais! Mas o carro não tem placa e teremos que prender vocês! Prender? Prisão? A garota atrasa o volante e sai do carro! O quê? Eu vou ser presa! Espera! Talvez você não tenha que nos prender! A gente não fez nada de errado! Garota ao volante, repito! Saia do carro! Não, não, não! A gente não fez nada de errado! Você não pode nos prender! Na verdade, a gente só ia se divertir! Então não nos prenda, por favor! Por favor! Tudo bem! Tem algum adulto? Senhorita, estou esperando por você! Cara, que passeio! Oh, meu Deus! Espere! Espere! Nós temos adultos! Tem o professor Mike e a treinadora Abe, mas eles estão na casa! Talvez a gente não deva contar pra eles! Oh, Chip! Você quer que a Diana seja presa? Olha isso! Meninas! Nossa, vamos entrar em casa! Tem a treinadora Abe e o professor Mike! Você não precisa prender a Diana! Vamos ver onde são sua treinadora e seu professor! Por que você está de pé, Lady Bunny? Vamos lá! Vamos! É, Salina, pare de checar! Você levou tudo! Coxa, espere! Então... Sopa de brócolis, brócolis amassado, brócolis frito... Coxa, e aonde estão aqui? Aonde estão suas roupas? Por que preciso de roupas? Não vou sentir frio! Vamos dormir nos sacos de dormir! Coxa, é uma caminhada e está frio na floresta! Então pegue suas roupas quentes! Vamos logo! Ei, por que você está demorando tanto? Salina, Coxa, cadê o Zupi? Ele está vindo! Ele foi buscar os sacos de dormir! É, foi buscar os sacos de dormir! Você entende que vamos nos atrasar e ninguém vai esperar por nós e não iremos para a floresta! Eu nem quero ir! O que vamos fazer lá? Coxa, toda a escola está indo! Nós também vamos! A gente vai dormir nos sacos de dormir! Saco de dormir para todos! Vocês estão prontos para uma caminhada? Ah, me dê isso! Meu saco de dormir estará ao lado da Nástia! Ok! Os sacos de dormir estão aqui! Estamos prontos! Vamos lá! Vamos! E se elas nos abandonarem e disserem que não nos vão trazer para a caminhada? Eles não vão fazer isso, Coxa! Coxa, vamos! Não tenha medo! Coxa, vamos! É só uma caminhada! Você nunca dormiu na floresta? Coxa, vai ser legal! Muita mais estaremos com os adolescentes! Ok! Vamos para a caminhada! Abby, acalme-se! Talvez ligar para elas mais uma vez! Mike, eu liguei para elas um milhão de vezes! Ok! Estou em silêncio! Estou em silêncio! Acho que não vamos caminhar de novo mesmo! As Bunnies são as responsáveis pela falha com a treinadora Abe! E com toda a mansão, não é mesmo, treinadora Abe? Meninas, fiquem quietas! As Bunnies são as mais responsáveis! Elas trarão sacos de dormir e faremos as caminhadas! Já está escuro! Elas não estão aqui! Você vai ver! Elas vão vir só de manhã! Elas estão fazendo uma festa! Galera, vamos nos acalmar! Ai, Bunny! Como é que vocês puderam me decepcionar? Treinadora Abe! Professor Mike! Eu vou explicar tudo isso que aconteceu! O que é isso? As garotas Bunnies? Então você é treinadora Abe? Sim! Eu sou a treinadora das meninas! O que está acontecendo aqui? Me explique! Eu sou o professor Mike! Há algum problema? Suas garotas iam festejar no carro sem placa! É, e não pararam após o sinal da polícia! Nossa, Diana! Ai, meninas, agora a treinadora Abe vai ficar brava com a gente porque nós falhamos com ela! É, mas a gente não fez nada de errado! Sim, mas a gente ouviu música alta, a gente cantou, a gente dançou no carro! Fizemos tudo isso mesmo, não fizemos! Eu acho que isso não é motivo pra poder prender! O que vocês querem dizer com festa? Eu não estou entendendo nada que está acontecendo! Meninas, eu não entendo nada! As lidas de torcida mais responsáveis estão falhando com a treinadora! Não compraram o saco de dormir e ainda foram festejar por aí! Eu quero defender as meninas! Também não quero fazer caminhadas! Não há nada pra fazer na floresta à noite! Dima, eu não estou entendendo! Você me disse que quer fazer caminhadas! Eu queria! Agora não! O que estamos esperando? Deixa a polícia prender a Diana! Deixa a polícia prender todas as bunnies e a gente vai fazer a nossa caminhada por aí! E vamos comprar o saco de dormir no caminho também! Galera, as meninas estão realmente ferradas! Como podemos ajudá-las? Como podemos ajudá-las? A Diana está algemada! Eu me sinto mal por ela! Como elas poderiam ser pegas? Policiais, vocês podem tirar as algemas da Diana e a gente mesmo cuida das meninas! Pode ser, por favor? Como professor, te garanto que vou falar com as meninas e elas não vão fazer mais nada de errado! Nós somos líderes de torcida Bunny! E nós somos alunos nota A! Resumindo, nós somos exemplos para todos os alunos! Sim! Adolescentes corretos! Sim! Adolescentes corretos! Adolescentes corretos! Adolescente, certo? O que você diz, Jorge? Bem, se o professor e a treinadora conversarem com elas, acho que não farão mais nada de ruim! Sim, policiais, como a treinadora das meninas, eu juro que a gente vai conversar com elas! As garotas bunnies não são nada problemática! Bunny é sempre problemática! Poxa, frogs! Calem a boca! As frogs são tão irritantes! Sempre pegando na perna de alguém! Ah, não é nada! Vamos fazer a caminhada e vamos colocar água fria nos sacos de dormir delas! Tudo bem, rapazes! Acalme-se! O mais importante é tirar a Diana dessas algemas e esses policiais irem embora! Então, todo o resto vai ser tranquilo! Meninas, não façam mais coisas assim! Tudo bem! Jorge, espere, David! Eu comprei a Diana no jogo Diana City! Agora estou bem! Isso é engraçado? Acredite em mim! Todo mundo joga o jogo Diana City! Você ouviu isso! Ele é da cidade da Diana City! Tudo bem, meninas! Mas isso não é importante! O importante é que a gente escapou! É, a gente escapou! Mas e a treinadora Abby e o professor Mike? Vocês falharam comigo, meninas! Falharam! Então, meninas! Onde são os sacos de dormir? Agora, professor Mike e a treinadora Abby finalmente dirão a todos que a gente não vai fazer mais a caminhada hoje! Não mais! Sim, porque eles pediram para elas buscarem sacos de dormir e elas foram festejadas no lugar disso! Professor Mike e a treinadora Abby, o que vocês vão fazer, hein? Você tá louca, é? Então, meninas! Vamos ligar para seus pais! Ah, meninas! Vocês me decepcionaram muito hoje! Sim, professor Mike! Diga para os pais da Diana para punê-la com muita força! Nossa, Lauren! Diana se sente horrível! Não a provoque! De má! Você se sente mal? Ah! Pessoal, vamos fazer a caminhada também! É, temos os nossos próprios sacos de dormir! Nós vamos nos divertir a noite toda! É! E fritar marshmallows! Oi, galera! É incrível! Até os zumbis têm os sacos de dormir, não é mesmo? Professor Mike, talvez você não ligue para os meus pais, por favor! Por favor! Não, Diana! Hoje eu vou ter que ligar para a sua mãe! Ah, tudo bem, professor Mike! Eu entendo! Meninas, caramba! Tô muito lascada! Pessoal, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, aperte no sininho e aguardem nossos novos EPJs super legais e a gente se vê muito em breve! A gente se vê logo, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Meninas, onde são seus sacos de dormir? Não vamos fazer a caminhada! Não vamos mais! Sim! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto